Sabia que a venda de um imóvel pode originar a emissão de uma fatura? Sempre que um sujeito passivo de IVA, ainda que isente, como por exemplo uma imobiliária, proceda à venda de um imóvel, é obrigado a emitir uma fatura, não sendo a escritura pública documento suficiente. O mesmo se sucede quando a assinatura de um contrato de promessa compra e venda que dê lugar ao pagamento de uma entrada, é necessária a emissão de uma fatura. A regra não se aplica à quando da venda de imóveis por particulares ou da renúncia à isenção do IVA, em que a escritura pública será suficiente.